Ok, gente, beleza? Acabamos de sair dali do hospital, né? A mãe recebeu alta. Já tá... Já tá em casa, né? E... Recebeu alta. Ficou de alta. E... Deu seis um milagre, né, mãe? Deu seis um milagre. A gente tava ali orando, determinando. E quero agradecer aqui toda a comissão aí do hospital São José. Eu acho que é São José aqui. São Sebastião, né? O hospital São Sebastião aqui de Apunharés. Tanto os enfermeiros, que nem as enfermeiras, que nem os médicos. Todos, todos, todos. Um bom atendimento. A gente ficou ali, né? Não faltava nada. A preocupação deles, esse pensão aí maravilhoso. Que Deus possa abençoar esse povo aí, né? Os anjos, né? E na terra, uma bênção de Deus. Então, gente, a gente quer agradecer a Deus. Então, gente, que deu um pausa aqui, porque o meu pai tava falando aqui, mas, gente, quero agradecer primeiramente a Deus, né? O nosso... É, né? Obrigado.